que é justamente pegar esta lei, que é a lei severíssima, que os procuradores federais estão utilizando lá, que foi a lei que fez com que o Arkelly fosse condenado, e ele falou, só conseguimos condenar o Arkelly e falar que ele fez isso durante tanto tempo porque a gente usa essa lei, porque aí a gente consegue trazer todo o arcabouço junto. Só para explicar o que é isso, por exemplo, nessas festas no Freak Off, ele filmava as pessoas, então ele tinha material, então... Elas sabiam que estavam sendo filmados? Não, e aí o que acontece? Esse é outro problema, então ele tinha material, Então ele falou o seguinte, você abrir a boca, eu vou vazar isso aqui tudo, eu vou acabar com a tua vida. Sabe que tem aí uma conspiraçãozinha, mais ou menos, né? Por causa do Ashton Kutcher, que era amigo do Didi, e o Danny Masterson, que está preso, inclusive, por causa de abuso, etc, e o Danny era da Cientologia, e esse método aí é um método que a Cientologia usa. Então tem um monte de vagabundo que aprendeu com a Cientologia. Esse cara da Cientologia ensinou um monte de gente, você sabe? Porque o sistema da Cientologia... Eu estudei, inclusive, me fala aqui se você quiser ver um especial Cientologia, porque eu estudei a Cientologia, tipo assim, de cabarrabo, entendeu? Então o sistema deles, distorção dele, né, do cara que criou, é assim, é... É diabolicamente genial, entendeu? Então muita gente aprendeu com esse cara. Então disse que esse sistema queima aí do Didi ele aprendeu com a Cientologia, com a galera da Cientologia que andava ao redor dele. Sei. Acabar com a tua carreira, é uma loucura. E qual que é a distorção? A distorção em cima das testemunhas, em cima das pessoas que estavam lá. Essa é uma das leis que ele... Você não quer mais continuando fazer essas atividades sexuais, porque, em síntese, na acusação tá lá. Nessas festas, são festas que duravam dias. Ah, é? Ele drogava, segundo a acusação, ele drogava as pessoas para que elas continuassem a ter relações sexuais por braços assim absurdos. E quando eles fizeram uma busca e apreensão na casa dele, desculpa, acharam, além de arma, as drogas, e acharam também, mais ou menos, mil óleos de bebê. De bebê? Mas com o que tinha dentro do óleo? THC, em alta dosagem. Então o que que acontece? Essas... Então, eu não sei THC, ela tá falando com tanta certeza. Isso daí eu não sei, eu não vi, mas assim, THC é um negócio que, se for pela pele, numa quantidade altíssima, vai derrubar a pessoa. Eu acho, assim, que... Cannabis, não... Eu não acho. Eu acho que isso eram umas coisas mais elaboradas. Os caras tinham médico ali na festa, gente. Vocês não estão entendendo. É, assim... É uma... Sacanagem e criminalidade de alto padrão. Entendeu? As pessoas ficavam tão submissas e tão drogadas que elas precisavam de apoio médico. Olha só, a gente já tá falando, a gente tem uma equipe médica pra resgatar essas pessoas. Eles tomavam soro, porque, assim, eles eram obrigados. Se eles não aceitassem... O que que o Pofdere fazia? Ele contratava, enfim, profissionais do sexo, na grande maioria eram homens, que eles iam ter que performar sexo ali com mulheres. Essas convidadas. Lógico que não é, enfim, com a Beyoncé. Mas com a mulher que chegou lá pra ele e falou, olha, eu sou um grande... Eu queria que você me empresariasse. Ela tá começando. Ele falou, não, lógico, querida. Vamos lá, só que você vai lá na minha festinha. Chegou na festinha, é o seguinte, aqui, ó. Você vai ter que ir, porque era... Ele tem esse sadismo sexual. Ele queria... Ficar assistindo? Exatamente. Vendo aquela pessoa, porque aquilo é um lupro. Ela era obrigada a performar sexo... Que é a segunda acusação dele, tá? Enfim, com esses profissionais. E se ela não aceitasse... Então é o seguinte, vamos usar drogas responsivas, que é a ketamina, te dar um êxtase, que é pra, né? E assim, ela ficava... E se ela não aceitasse, ainda apanhava. Porque elas relatam que tinham os cabelos puxados, elas apanhavam as roupas rasgadas. Enfim, olha o tamanho. Depois que ela saiu de lá, tava toda machucada, se a pessoa tava machucada, ele mantinha essa pessoa em sequestro, em algum lugar, ele mantinha essa pessoa sequestrada em algum lugar, numa casa, num hotel, onde ele tivesse... Ela só ia sair de lá quando ela já não tivesse mais nenhuma marca. Agora você imagina a estrutura que o cara precisa ter pra fazer tudo isso. Então eu chegava numa hora da festa... Exatamente, a estrutura que o cara precisa ter pra fazer tudo isso, sabe? É... Então assim, envolve muita gente. Não sei se vocês chegaram a ver a história do João de Deus, que, cara, também é uma empresa criminal, assim, né? E assim, tem aí também, não sei se é conspiração ou não, mas um ex-segurança do Didi, que assim, o segurança vê tudo, né? Porque o segurança fica do lado do cara, enquanto ele tá fazendo tudo, porque um cara desse não anda sem segurança, né? Deu a entender, ele não falou abertamente, mas ele deu a entender que rola tráfico de entorpecentes. Que ele leva também, essa galera tem avião particular e tal, né? E que não sei se esse baby... Não, acho que esse óleo de bebê aí, que eles chamam baby oil, era pra passar nas pessoas mesmo. Mas... É... Eu acho, assim, que tem uma coisa que eu acho que vai entrar muito em discussão agora, que são as pessoas, que não é só o diabo, o demônio, são os auxiliares deles. Porque, assim, ninguém faz nada sozinho. Só uma ilusão. Não existe. Ninguém faz nada sozinho. Então, assim, quem são os comparsas desse cara? Quem é que limpa a sujeira desse cara, né? Que é o tal do fixer. Que aqui é uma figura que tem aqui. Pra político e tal, né? O político faz uma cagada, sei lá, não sei, faz algum negócio, alguém morre, fica sempre lá e resolve tudo, entendeu?